Olá jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao vídeo, meu nome é Rodolfo e hoje eu vou trazer pra você uma versão simplificada aqui do TikTaka. A versão assim mais eficiente mesmo do TikTaka, que vai ser essa formação aqui ó, a 433, uma variação da 433 aí né, vou mostrar pra vocês as posições, é assim que vão ficar, os três atacantes fora da área, voltando também eles vão estar com a defesa no alto, todos os jogadores com defesa no alto, sem nenhuma exceção, inclusive os atacantes e é importante também cara, pra funcionar legal o esquema do TikTaka, como eu já falei pra vocês aqui ó, tem que ter, o jogador tem que ter trabalho em equipe, certo? Então vou deixar a setinha aqui em cima, ó, trabalho em equipe, quanto mais maior for o valor aqui do jogador, trabalho em equipe, melhor vai ser o desempenho dele na formação TikTaka, tranquilo? Bom, essa é a formação TikTaka, a estratégia do time vai ficar em A, a linha defensiva, e vão fazer linha de impedimentos moderadas em B, ataque e defesa eu jogo no manual, modificação manual a gente vai usar contra-ataque, beleza? Pra gente jogar com contra-ataque ali, dois bolinhos Então não tem muita coisa mais pra falar, é basicamente isso mesmo, entendeu? Essa posição dos jogadores, todos voltando, as setinhas ficam assim E vou explicar pra vocês como que funciona agora O jogador estando com defesa no alto, cara, esses meios de campo eles vão recuar, quando o seu time estiver sendo atacado E os atacantes também vão ajudar, voltando Isso facilita no sistema TikTaka quando você for sair pro ataque Esses atacantes vão estar aqui atrás, ó, e eles vão sair junto com os meios de campo, facilitando muito a troca de passes e a opção de passes também Durante o jogo, beleza? É uma versão bem mais simplificada da TikTaka É só vocês fazerem essa formação aí, que não tem erro, beleza? Chequem também, é importante Você checar a trabalho em equipe do jogador Jogador que não tem trabalho em equipe, ele pode ferrar o seu time, beleza? Tocando bola errado, fazendo cagada aí, entendeu? Então dê preferência pros jogadores que tem trabalho em equipe ativado Tranquilo? Vamos pro jogo agora E agora vocês vão ver aqui na prática como que vai tá funcionando o esquema de TikTaka Tranquilo? Bom, fica com a gameplay agora Eu vou assistir um vídeo mais rápido Pra não ter problemas assim, que eu vou fazer um vídeo muito longo, beleza? Dá pra você ver a posição aqui dos jogadores, ó Eles aparecem, tá vendo? Eita Eita Ó, pra você ver, ó Como é que eles jogam junto, tá vendo? Voltando, time voltando Acho que a câmera Não tá no panorama, tá certo Bom, pressão Pressionando neles aí Olha que time Dá pra finalizar já, entendeu? Bom, cara E o sistema da TikTaka Realmente é É fenomenal É fantástico Essa formação, cara Uma gripe lascada, galera Vocês não Importem não, beleza? Aí eu tô fazendo agora Uma gameplay mais focada aqui Pra vocês verem a qualidade dos passes E como que o time joga junto Você vê, ó Linha de impedimentos moderada Já armaram uma linha de impedimento aí, entendeu? Tá vendo? O time joga muito juntinho Assim, dá muita opção de passes Tá vendo? Bom, esse é o principal do TikTaka, né, cara? Esse é o principal do TikTaka, entendeu? Você jogar E valorizar a posse de bola, claro E vocês Os jogadores jogarem mais junto Assim Dando opções de passes Um pro outro, olha lá Tá vendo? Os meios de campo estão aqui E o ataque já tá ajudando a fechar Aí lateral Você também tá passando reto, hein? Não, volta a bola pro meio Não, vocês me arrebentam Eu desse jeito Quase que vocês tomou Não, meu filho Cadê o trabalho em equipe? Você arrebenta a equipe desse jeito Gente, vocês tão de brincadeira Vou sair atacando agora Um Dois Ah, na hora do passe Saiu a bola Não sei se essa narração aí Que também tá Tá dando direito autoral no meu vídeo, cara Vamos lá Olha pra você ver como o time joga mais junto A defesa, lógico Eu não arrumei a defesa ainda Tá na formação original Do TikTaka Lógico Lógico, né? Ataque da Espanha Tem jogador veloz Eu achei, sinceramente Que se eu jogasse com a Espanha Eu trabalho na equipe deles A ser monstro Então tá explicado aí Por que que Foi eliminado Pra Rússia Vamos lá A opção de passe Aí A opção é muita opção de jogada Aqui na frente Eu vou começar a jogar com essa formação agora, galera Eu gostei muito dessa formação Tranquilo Cheguei da faculdade agora Tô Tendo que gravar de novo Nó Vocês tão muito ruim A defesa realmente deixou a desejar, entendeu? Olha pra você ver Deixou muito a desejar Trabalho na equipe Desses zagueiros Que tão Muito baixos DG, então É o rei das entregadas Né? O Bombapete Nossa Que passe horrível Ó Os atacantes voltam Tá vendo? E jogam bem junto Com os meios de campo Ó O atacante voltou Pra marcar, cara Pra precisar Deixa a ganha e perde, mano Deixa a gente nervoso Jogador não tem velocidade Nossa Estão muito lentos, gente Pelo amor de Deus Você tem que ler a jogada ali mais rápido Nossa Tá antecipando o jogo lá na frente Nossa Parou de correr Por quê? Ah Tá impedido Mas eu fiz uma jogada aqui também Que tá louco Ninguém dá certo, não Foi muito forçado Bom, final do primeiro tempo 9 minutos de gameplay Eu vou parar por aqui, galera E vocês testem a informação Tranquilo? Obrigado por ter assistido o vídeo Nós tamo junto E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.